Ricardo Coutinho chamando, o senhor não estaria pronto para sentar, não? Chamando para quê? Para uma conversa. Estou aberto, conversa com o Ricardo, com o João, sobre qualquer tema, sobre qualquer... Vai ficar no PSB mais, não? Não, não tenho mais interesse, não. Estou cansado dessa militância e eu acho que o PSB já teve a minha ajuda, já me ajudou. Eu acho que eu devo partir para outros rumos e para outras agremiações políticas.